Música Fala torcida alvinegra, tá no ar o pré-jogo e um pré-jogo de decisão Porque amanhã o Operário Ferroviário e FC Cascavel entram em campo Aqui no Germano Krieger em busca da vaga na final do Campeonato Paranaense No jogo de ida o Operário sofreu um revés pelo placar de 2x1 E precisa agora de dois gols de diferença para se classificar no tempo normal Mas se vencer por apenas um gol de diferença já garante pelo menos a decisão nas penalidades A semana foi de preparação desde terça-feira com treinamentos intensos E o time está muito focado e preparado para essa partida Durante a semana o técnico Rafael Guanais conversou com a TV Ofec Sobre a decisão de amanhã e também sobre a preparação para essa partida O que eu acredito? Em se preparar bem, em esforçar o máximo Isso que essa equipe tem feito o tempo todo Para que a gente possa buscar os nossos resultados E aí dentro dos 100 minutos que a gente vai jogar lá A gente tem a oportunidade, o privilégio e a gratidão de viver tudo isso Que nós vamos, dentro do que cabe a nós, dentro desses 100 minutos Nós vamos dar vida para estar nessa final Nós vamos dar vida para estar nessa final Vamos vestir, continuar vestindo essa camisa com muito amor Isso é fantástico, eu só tenho que agradecer Sabe por quê? Porque os caras confiam na gente E sabe o que a gente vai fazer em outra partida? Nós vamos dar vida para isso, para vocês e para todo mundo É isso aí, é clima de decisão, expectativa de casa cheia O desafio está lançado, 10k no GK Será que a gente vai conseguir bater essa marca? A gente espera que sim e contamos com o apoio de você, torcedor, para isso As vendas continuam neste sábado aqui no Germano Krieger Das 8h45 até o momento do jogo Teremos uma recepção com a concentração da torcida acontecendo desde as 14h A chegada do time está prevista para as 17h E a gente espera você aqui na Casa do Fantasma É o Operário Ferroviário em busca da vaga na final E você, torcedor, está convocado para essa batalha